Uma verdadeira viagem de volta aos anos 80. Isso é Banda Top Gun. E na sexta-feira, dia 26 de setembro, estará lançando seu primeiro DVD no Hotel Grana Rey. Participação especial, Jet Set Live, mesas e ingressos na Tocata Discos. Entre nessa máquina do tempo conosco. Realização, Círculos e Aventos. Aventos.